Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Como evitar uma briga com seus familiares e amigos Ter uma família por perto é extremamente reconfortante e importante para qualquer pessoa. Porém, não são raras as vezes que brigamos com nossos parentes. Para evitar que isso aconteça com frequência, juntamos 10 dicas para te orientar e ajudar nesses momentos. Confira! É muito importante você ter controle das suas ações, mesmo em situações de estresse. Ao invés de criticar ou xingar algum parente caso algo não esperado aconteça, busque sentar e conversar com ela, para que os dois consigam expor suas ideias. Essa dica é parecida com a primeira, porém o foco dela é você conseguir prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Deixe de lado, mesmo que momentaneamente, suas crenças e opiniões para acompanhar o raciocínio da outra pessoa. Muitas vezes temos certinho na cabeça o que vamos falar para a outra pessoa, mas deixamos o lado sentimental prevalecer, e perdemos a razão quando usamos termos fortes durante a discussão. Evite isso ao máximo. Uma estratégia para conseguir controlar os nervos durante uma discussão é pensar em coisas boas. No caso da sua família, devem haver inúmeros momentos inesquecíveis. Quantas vezes estivemos em uma discussão e depois de algum tempo pensamos que não era para tanto? Pois é, por isso tente respirar fundo e esfriar a cabeça o quanto antes. Os amigos estão nas nossas vidas também para momentos como esse. Não tenha receio de mostrar seus sentimentos para seus companheiros mais próximos. Uma das coisas mais difíceis de fazer nessa situação é entender que seus pais ou irmãos também vivem com você, e que a casa é de todos. Deixe que eles fiquem em espaços que se sintam confortáveis caso não queira conversar naquele momento. Essa dica é para quem não se dá tão bem com seus familiares próximos. Se você vive uma situação assim, não deixe que esse impasse bloqueie os momentos felizes que vocês podem passar juntos ou de celebrar a conquista individual do seu familiar. É normal discutirmos. Mas quantas vezes realmente fazemos uma autocrítica da nossa postura e da forma de pensar que tivemos naquele momento? Faça isso, é um momento de muita maturidade. Por fim, temos uma dica que serve para todos. É muito difícil controlar os sentimentos em uma briga, por isso dê uma volta na sua rua ou bairro para acalmar os ânimos.